Nós, na segunda-feira, falamos aqui que diversos pontos de Três Lagoas amanheceram cheio de cruzes no último final de semana, né? Mais precisamente no sábado. A nossa repórter, a Daiane Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente mostrando aí o porquê que essas cruzes foram fixadas em diversos pontos de Três Lagoas. É muito comum pensar em morte toda vez que uma cruz aparece, especialmente em local público. Seria, talvez, as diversas cruzes espalhadas pela cidade uma relação direta à quantidade absurda de vidas que o município tem perdido para a Covid-19? Seria, talvez, um manifesto em memória daqueles que perderam a batalha para a doença? O fato é que a possibilidade de ser um comportamento afetado pelo momento que a sociedade enfrenta existe, como esta psicóloga explica. E depois de um ano de pandemia, o que nós podemos ver, seja nos consultórios, nas nossas rodas de amigos e familiares, em rede social, noticiários, é o quanto as pessoas estão adoecidas psicologicamente. É muita ansiedade, estresse, é muito sofrimento, são muitas perdas. Perdas de familiares, de amigos, perdas financeiras, perdas de emprego. São tantas as perdas que as pessoas acabam tendo uma necessidade de manifestar essa dor de alguma forma. Seja uma homenagem, seja uma postagem em rede social, seja as cruzes que nós estamos encontrando na cidade, as pessoas, de uma forma geral, elas precisam colocar para fora a sua dor. E uma sugestão muito importante é que as pessoas possam extravasar a sua dor através das conversas, das redes de apoio. Nesse momento, nós precisamos que um ajude o outro para facilitar um pouco toda essa situação que nós estamos vivendo. Logo mais atrás, aos pés da estátua do Cristo Redentor, foi um dos pontos que, assim como em outros locais da cidade, também tiveram cruzes fixadas. Agora já não vemos mais nenhuma, porque a Secretaria de Meio Ambiente fez a retirada de todas as cruzes que estavam espalhadas em pontos estratégicos aqui do município. O secretário da pasta falou que, como a Prefeitura não recebeu nenhum tipo de manifestação em relação a este ato, eles então fizeram esta retirada em obediência ao Código de Postura do município, que prevê a maneira correta de instalar qualquer tipo de placa, faixa ou objeto em áreas públicas e nas áreas verdes. Até atendendo o Código de Postura do município, a gente também vai fazer essa retirada, além de se tornar também um obstáculo, porque fazemos a manutenção das avenidas, dos canteiros centrais e se tornaria ali, às vezes, perigoso ali também para as pessoas que, nossa equipe que faz todo o trabalho de limpeza dessas áreas onde foram colocadas também. Os logradores públicos nossos têm que ter autorização por parte da Prefeitura para poder fazer qualquer tipo de evento, ou seja, placas, ou seja, cartazes, ou seja, teria que ser comunicado, teria que ter uma análise técnica. A Lagoa tem um licenciamento ambiental que o qual lá não permite realmente, a não ser que o meio ambiente possa estar aí fazendo uma análise técnica e aí sim emitindo uma autorização específica lá, porque tem um licenciamento ambiental das Lagoas. Até a finalização desta reportagem, não havia nenhuma confirmação se o ato de pôr as cruzes nos pontos estratégicos havia sido realizado por alguma organização ou populares, nem mesmo a confirmação do motivo do manifesto. Possivelmente poderia ser para alertar a população desse grande número aí de ocorrências de vítimas que está sendo pelo Covid, a gente se solidariza, a Prefeitura se solidariza com todos os familiares, tem essa preocupação, tem tomado todas as medidas para poder conter essa pandemia, mas realmente não sabemos se é isso, então não sabemos se é essa forma de protesto, se é uma outra forma de protesto que as pessoas estão querendo externizar isso, não fomos procurados, a Prefeitura em momento nenhum foi procurada por nem pessoas, nem ninguém que seria uma forma de protesto, não sabemos quem colocou, principalmente está nos canteiros centrais, foi colocado na Lagoa, essas cruzes, e pessoas ligaram para nós, nos procuraram, a equipe técnica nossa também foi procurada a esse respeito. Da Lagoa foi retirado já no sábado, porque não houve manifestação de nenhum grupo de pessoas que falaram que tipo de protesto seria. E aí